O conhecimento traz liberdade, muda vidas e transforma o mundo. Ele te leva ao próximo nível, alimenta sua fortaleza espiritual e amplia sua bagagem cultural. O Instituto Conhecimento Liberta quer te ajudar a transformar sua carreira, mudar sua vida e construir um mundo melhor. E isso é possível por apenas R$ 47,00 por mês. Você terá acesso a conteúdos exclusivos elaborados por especialistas dos três pilares do conhecimento. Cultural, espiritual, profissional. E todo o conteúdo é definido e validado pelo Conselho Curador do Instituto. Vamos juntos transformar o mundo? Institutoliberta.com.br A revolução do aprendizado chegou. Bom dia, pessoal. Boa terça-feira para todos. Vou fazer um pequeno resumo aqui das principais notícias do momento. Claro, todas relacionadas a essa guerra da Ucrânia. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, hoje, o presidente Joe Biden vai anunciar medidas para tentar contra-atacar a alta da gasolina, que já está pressionando muito os preços. E era o que a gente vinha falando, né? A inflação virá e, no fim do ano, tem as eleições de meio de mandato, quando o país vai renovar o Congresso. Então, o trabalho é um problema seríssimo. Ele já vinha com uma dificuldade grande, uma queda de popularidade. Se a inflação continuar aumentando assim, o risco é de que, já existia, mas é demais ainda, de que os democratas realmente percam a maioria, tanto na Câmara como no Senado. E aí, os próximos dois anos de mandato dele serão desastrosos. Mas vai ser muito difícil fazer qualquer coisa. Bom, além disso, ontem, no fim da noite, surgiu a especulação de que a Rússia teria usado armas químicas em Mariupol, uma cidade que está há sete semanas cercada e que, aparentemente, segundo relatos de soldados que enviaram para suas famílias, eles já não têm mais condição de lutar, não têm mais nem munição. Então, a queda de Mariupol é muito provável nos próximos dias, se não próximas horas. E aí veio essa especulação. Bom, de onde surgiu essa especulação? Segundo o jornal Washington Post, ela foi divulgada nas mídias sociais do Batalhão Azov. O Batalhão Azov, que é supostamente conhecido como um grupo paramilitar de forte inclinação nazista, que foi, nos últimos anos, incorporado à Guarda Nacional Ucraniana. Então, o Pentágono não confirmou, disse que será um desastre se isso aconteceu. Na verdade, nem o prefeito de Mariupol confirmou, ninguém confirmou, mas todo mundo entrou na especulação, porque isso faz parte, me parece, da guerra de informação, que é uma guerra poderosíssima nessa guerra da Ucrânia. Bom, o presidente Volodymyr Zelensky ontem à noite voltou a pedir mais armas, mais munição, disse que o tempo está passando, que as mortes de ucranianos estão aumentando e que isso é culpa de quem tem armas e guarda no seu arsenal. Ou seja, ele fez um discurso, pela primeira vez, um pouco mais agressivo com relação ao Ocidente, que, segundo a Casa Branca disse ontem, na verdade, o porta-voz do Pentágono disse ontem, que entre seis e oito aviões pousam todo dia na Ucrânia com armas e munições. Então, aparentemente, ele quer mais, acha que não está dando condição. Bom, além disso, a promotoria da Ucrânia diz que está investigando seis mil crimes de guerra cometidos pela Rússia. Vladimir Putin hoje está comemorando os feitos da União Soviética na corrida espacial, Yuri Gagarin, primeiro cosmonauta a ir para o espaço. Ele disse que essa guerra da Ucrânia está deixando claro que a Rússia jamais dependerá do Ocidente outra vez e que ela pode fazer as coisas sozinha, a exemplo do que aconteceu, então, na era da corrida espacial. Bom, dito tudo isso, vamos conversar sobre as perspectivas dessa guerra, do possível pós-guerra, de como fica o mundo, do que está mudando ou não está mudando, na estrutura das relações internacionais como um todo a partir da guerra da Ucrânia. Por isso, a gente vai conversar hoje com o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, que é autor de vários livros, entre eles, Brics e o Futuro da Ordem Global, e um outro chamado Mundo Pós-Ocidental, com potências emergentes e a nova ordem global. Tudo assunto essencial hoje para a gente discutir. Então, vamos trazer para cá o professor Oliver Stankel, que vai falar sobre tudo isso mais um pouco. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, Helo, tudo bem? Como vai? Tudo bem, tudo indo aqui, tentando entender o que acontece no mundo, para onde a gente está indo. E eu achei super pertinente, interessante conversar com você hoje, justamente por causa da pesquisa que você faz. Você pesquisa muitas políticas externas da China, da Índia, do Brasil. A Índia, que está sendo muito pressionada pelos Estados Unidos. Ontem, o presidente Joe Biden conversou por teleconferência com o primeiro-ministro da Índia, tentando pressionar a Índia para não comprar mais petróleo da Rússia. E me parece que não é só o petróleo que está em jogo, mas a mídia fala mais é do petróleo, mas, na verdade, o petróleo... A Índia importa só 1% do petróleo que ela consome da Rússia. Na verdade, existe aí toda uma discussão a respeito de compra de armas também, do setor de defesa, que é muito importante. Então, eu não sei, eu gostaria de, talvez, começar lhe perguntando, de uma maneira geral, como é que você está vendo o pós-guerra da guerra da Ucrânia? Como que... Que mudanças que a gente pode vislumbrar na estrutura da geopolítica mundial? Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa ter consciência de que estamos apenas começando a entender as consequências de longo prazo do conflito. Os melhores livros sobre esta guerra serão escritos daqui a 5, 10, 20 anos, que terão uma melhor noção do que de fato aconteceu, mas a gente já tem uma noção de algumas questões-chave. O primeiro é que esta guerra gerou mais um choque de desglobalização. Não é o primeiro, mas acelera uma tendência nitidamente visível há aproximadamente 10 anos, com a pior na relação entre os Estados Unidos e a China, com a ascensão das guerras comerciais entre Washington e Pequim, a ascensão de líderes protecionistas, como o Donald Trump, que não foi uma aberração. Ou seja, que adotou uma postura muito mais cética em relação à globalização, o Brexit também. E a pandemia, de certa maneira, também reduziu a interação comercial entre as nações, complicou ainda mais a cooperação. E agora esta guerra, pela primeira vez em décadas, retira uma economia grande, plenamente integrada no sistema econômico internacional e o isola. Isso terá um impacto grande para a maneira como todos os países se integram na economia internacional. A gente, aos poucos, está passando de uma fase de hiperglobalização, dos anos 90 e os anos 2000, de uma situação inédita na história, na qual todas as grandes potências, de certa forma, mantinham uma relação comercial cordial, produtiva. E a cooperação, depois da crise financeira em 2008, demonstrou que o mundo estava conseguindo cooperar muito bem. Ou seja, a resposta a essa crise em 2008 foi muito boa. A economia recuperou-se rapidamente. Dez anos depois, quando a gente olha a cooperação, depois da pandemia, no contexto da pandemia, já fica visível que não funcionou muito bem. Até hoje, tem muitos países pobres sem acesso às vacinas. Então, me parece que esta guerra acelera ainda mais essa nova fase marcada por mais tensões geopolíticas, na qual a lógica econômica domina menos para explicar o comportamento de países, mas cada vez mais teremos tensões entre grandes potências que fará com que entraremos numa economia menos globalizada, mais regionalizada e muito mais instável. Porque, diferentemente de outros conflitos ao longo dos últimos anos, como, por exemplo, a invasão americana no Iraque, temos aqui na Ucrânia o engajamento de múltiplas grandes potências, o que sempre também quer dizer que existe um potencial de escalação, o que sempre assusta mercados e faz com que a tensão geopolítica tenha um impacto não apenas naquela região, mas em toda a economia e todo o sistema internacional. Professor, eu queria só fazer uma observação aqui. Do meu ponto de observação aqui nos Estados Unidos, a crise de 2008, como o senhor disse, foi uma resposta bem coordenada do mundo inteiro, mas eu acho que ela foi uma resposta que já mostrou os problemas dessa globalização, porque ela respondeu, ela segurou as economias, segurou os sistemas financeiros, mas ela abandonou as populações. As populações, a população dos Estados Unidos nunca mais se recuperou daquela crise de 2008, o empobrecimento, a perda de moradia, de emprego, foi muito duro, muito, muito duro. E acho que a gente está vendo os reflexos disso até hoje. Sem dúvida, mas se a gente compara, por exemplo, a reação de 2008 com a depressão de 1929, por exemplo, houve aí um esforço, pelo menos. Ou seja, claro que, de certa maneira, teve impactos devastadores e muitas pessoas saíram da classe média, caíram na pobreza no mundo inteiro, mas o que eu quis dizer acima de tudo é que houve uma tentativa real entre as grandes potências da comunidade internacional para estabilizar a economia de alguma maneira. E houve, naquela época, uma cooperação entre os Estados Unidos, a Europa, a China, os países BRICS. O Brasil participou ativamente. Ativamente. E é interessante porque a China, naquela época, o próprio Brasil ou a Índia poderiam ter dito, olha, a gente não quer contribuir mais ao fundo monetário, a gente quer criar o nosso próprio sistema. Mas não o fizeram. Realmente houve essa percepção, essa tentativa real, que é civilizada por esses encontros do G20, com os líderes do G20, que se encontravam a partir dessa crise anualmente, para tentar consertar, de alguma maneira, os problemas na economia global. Agora, no próximo encontro do G20, em Bali, na Indonésia, mais tarde este ano, eu tenho muita dúvida se as lideranças ocidentais vão aceitar apertar a mão de Vladimir Putin. Ou seja, eu acho que existe uma diferença real. Biden já disse que não vai. Se a Rússia estiver, os Estados Unidos não estarão. O Biden já disse. E isso, eu acho que mostra por que essa guerra terá consequências tão amplas. Porque podemos estar diante de uma crise, da maior crise do sistema internacional, em décadas, porque o tipo de narrativa que a gente vê, tanto no Ocidente quanto na Rússia, é de uma ruptura permanente. Eu acho que mesmo se tiver um acordo de paz amanhã, as sanções ocidentais contra a Rússia vieram para ficar, a Alemanha, em algum momento, deixará de comprar gás russo e não voltará a comprá-lo depois. Eu acho também pouco provável que os bancos russos que foram suspensos do sistema interdancário voltarão a fazer parte dele. A própria Rússia não gostaria de fazer isso porque agora quer construir o seu próprio sistema. Então, tudo isso, acho que são impactos de longuíssimo prazo. Ou seja, de alguma maneira, a gente já vai ter aí no mundo pelo menos dois blocos nessa pós-guerra. Sim. Certamente de uma cortina de ferro... Econômica. Econômica e diplomática. A gente vê uma expulsão em massa de diplomatas russos do Ocidente, também muitos... E a Rússia responde, que é normal. E isso deixa, para responder a sua pergunta, países emergentes numa situação muito desconfortável, porque o Brasil, a Índia, são países que não querem tomar lados nesse caso. A Índia é um país muito dependente de fertilizantes russos, tem uma relação, como você disse, de compra, de armamentos de longuíssima data. Mas, mais do que isso, são países que têm um certo ceticismo em relação à liderança americana, um certo ceticismo em relação a um sistema unipolar, porque, na percepção do Brasil, da Índia, de outros países no sul global, é um sistema multipolar com várias potências para dar mais margem de manobra. Então, o Brasil, por exemplo, sempre buscou preservar seus laços com a Rússia, mesmo quando a Rússia invadiu a Crimea, em 2014, porque essa relação do Brasil com outros polos de poder permite gerenciar melhor a relação com os Estados Unidos. Então, quando o Vladimir Putin invadiu a Crimea, houve muita pressão para suspender o Brasil do G20, perdão, a Rússia do G20, e também pressão para que o Brasil desconvidasse o Vladimir Putin, que estava vindo ao Brasil, que participaria da cúpula do BRICS em Fortaleza, logo depois da Copa do Mundo. E o Brasil resistiu. O Brasil optou por manter o convite e também brigou para assegurar que a Rússia pudesse continuar fazendo parte do G20. Não porque concordou com a Rússia. Em off, todos os diplomatas brasileiros reconheceram, obviamente, que se tratava de uma violação do direito internacional, ou seja, a Rússia invadiu a Crimea, a Crimea fazendo parte da Ucrânia. Não havia dúvida nesse sentido, mas mais por considerações estratégicas, porque o Brasil não tinha interesse em participar do isolamento diplomático da Rússia naquela época e do mesmo jeito hoje o governo brasileiro optou por não importações contra a Rússia e a Índia também e a China são países e a África do Sul que vão tentar manter laços cordiais com esses dois lados que será um grande desafio diplomático. Essa tem sido a grande pressão e a gente vê isso muito claramente na ONU aqui em Nova Iorque sobre a China abertamente votar contra todas as resoluções que tentam penalizar a Rússia, mas o Brasil e a Índia e a África do Sul têm adotado a mesma estratégia diplomática de se abster e criticar. Por exemplo, semana passada a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O Brasil se absteve e deixou muito claro que nós somos contra porque achamos que isso fecha uma porta de diálogo e que isso não tem lugar no palco das Nações Unidas. E esse tem sido um discurso comum. A minha pergunta então seriam duas, na verdade. Zelensky disse para a ONU se vocês não conseguem parar essa guerra, não conseguem, vocês devem se autodissolver, o Conselho de Segurança deve se autodissolver porque não resolve nada. Então essa é uma pergunta. A ONU ainda tem um papel a desempenhar no mundo? E a outra? Se a gente está vendo a formação de pelo menos um outro bloco, se isso deixa países como Brasil, Índia, África do Sul numa situação desconfortável, também não pode dar a eles, se eles se coordenarem como vinham fazendo antes da eleição de Bolsonaro, fortalecendo os BRICS, não pode dar a eles um peso, uma vez coordenados nessas discussões mundiais? Olha, o Zelensky foi um pouco provocativo, dizendo, olha, se vocês não resolvem, então para que serve o Conselho de Segurança, etc. Eu não acho que a Ucrânia de fato esteja defendendo o fim da ONU. a ONU não é uma organização que resolve todos os problemas, mas eu continuo achando que se ela não existisse ela teria que ser inventada, porque, querendo ou não, e aí nesse caso eu concordo também com a posição brasileira, de certa maneira, é preciso manter um diálogo em todas as situações, então suspender, por exemplo, a Rússia do Conselho, na verdade, também não é factível, não é uma proposta concreta. A ONU, obviamente, não age de maneira autônoma, ela depende dos países membros, algumas pessoas no Brasil, às vezes, dizem que ela influencia assuntos internos nos países, mas ela é apenas uma representação dos posicionamentos dos governos que participam da ONU, então, quando se trata de um assunto, quando uma grande potência se envolve em algum conflito, a ONU está com as mãos atadas, não tem como resolver o conflito, da mesma maneira que a ONU não conseguiu parar os Estados Unidos em 2003, quando estava invadindo o Iraque, violando o direito internacional, ela não tem como punir a Rússia que invadiu a Ucrânia, agora, porque tanto a Rússia quanto os Estados Unidos são membros permanentes do Conselho de Segurança e conseguem simplesmente vetar qualquer resolução contra eles, e na Guerra Fria o Conselho de Segurança estava totalmente paralisado. Então, nesses casos de guerra e paz, a ONU consegue ter um impacto positivo em o que a gente chama de conflito de segunda ordem, isso não quer dizer que sejam conflitos menos sérios, mas quer dizer que sejam conflitos sem o engajamento de uma grande potência, então guerras entre dois países menores, por exemplo, aí a ONU tem um impacto relevante, ela pode enviar tropas de paz que salvaram milhares e milhares de vidas ao longo das últimas décadas, apesar de muitas missões também terem um impacto negativo, como a gente viu no caso do Haiti, mas a ONU consegue, por exemplo, coordenar a remoção de refugiados de zonas de conflito, ela consegue oferecer algum tipo de transparência, por exemplo, sobre questões de saúde global, sobre movimento de refugiados, sobre a necessidade de vacinação, milhares e milhares de pessoas recebem vacinas por meio do sistema de saúde global da ONU, mas ela, nesses casos, realmente não pode ter uma contribuição tão relevante, mas eu continuo achando que ela é fundamental, porque diante desse sistema internacional, onde não há uma autoridade superior acima dos estados, a ONU é a melhor coisa que temos e certamente agora vamos entrar numa fase de maior tensão e de mais parálise. Então, com essas tensões permanentes e como eu acho, acompanhando o noticiário russo também, que é muito radicalizado, anti-ocidental, mas também o noticiário ocidental que está muito mobilizado a população, as populações em países ocidentais também deixam pouca margem para as lideranças ocidentais. As pessoas perguntam por que de repente os países europeus começam a fornecer armamentos aos ucranianos, porque a população pede isso, a maioria da população alemã quer cortar o fluxo de gás da Rússia para a própria Alemanha e o governo alemão de certa maneira tenta preservar os laços econômicos da Alemanha com a Rússia, mas em algum momento vai ter que ceder às pressões populares e também isso explica por que lá na frente vai ser muito difícil retirar as sanções porque impor sanções econômicas é popular, as pessoas querem ver que os governos façam alguma coisa em resposta a essa invasão mesmo se as sanções de fato não tem um impacto desejado a Rússia não vai deixar de invadir a Ucrânia só por causa da sanção É, isso é que eu acho mais impressionante porque não existe nenhum estudo que mostre eficácia de sanções econômicas a não ser para matar de fome a população do país que está sendo sancionada Na verdade tem o tema das sanções é fascinante na área acadêmica hoje um dos temas que eu considero mais interessantes tem alguns casos de sanções que tiveram um impacto obviamente não sabemos se o o resultado entre aspas desejado ocorreu em função das sanções ou não mas por exemplo o caso da África do Sul de Apartheid é um caso interessante um país que sofreu muitas sanções foi em boa parte isolado do mundo em função do seu regime e acabou passando por uma transição para a democracia e alguns disseram que isso foi facilitado pela situação econômica insustentável que o regime estava vivendo naquele momento então outro caso é a Líbia o Gaddafi abriu mão do seu sistema programa nuclear em troca da remoção de sanções que o país estava sofrendo dos Estados Unidos na época mas em muitos outros casos as sanções não produzem o efeito que eles buscam produzir o caso da Venezuela Irã Coreia do Norte Cuba Exato então eu acho que é importante então dizer os líderes ocidentais que defendem sanções não necessariamente acham que essas sanções terão algum impacto sobre o comportamento de Vladimir Putin mas eles também precisam responder a um apelo popular se a maioria da população de um determinado país europeu pede sanções e diz não quero mais que meu governo compre petróleo russo é difícil dizer olha gente vamos explicar aqui as sanções não funcionam peraí então também uma realidade política que explica porque existem essas sanções que de certa maneira atendem uma demanda popular para fazer alguma coisa essa alguma coisa me parece que não terá impacto eu também não acho que vai radicalizar vamos dizer fazer com que a Rússia ataque outros países além da Ucrânia mas é uma realidade econômica na Europa hoje que me parece que veio para ficar e que não é nos interesses dos países em desenvolvimento certamente porque não são só sanções obviamente também a ONU por exemplo compra uma boa parte dos seus alimentos que distribui no mundo em desenvolvimento na Ucrânia que hoje vamos dizer exportará muito menos do que antes da guerra mas as sanções também obviamente levam o preço de produtos ao redor do mundo complicam ou agravam a inflação na área energética e isso pode além de dificultar o combate contra a fome no mundo que já se vê numa situação péssima em função da pandemia vai também causar instabilidade política em muitos países eu acho que o presidente do Peru por exemplo pode ser o primeiro presidente a cair em função da guerra ele já estava muito fragilizado mas a gente vai ver muita instabilidade geopolítica ao redor do mundo sobretudo em países em desenvolvimento em função dessa situação na Ucrânia agora vamos voltar então ao segundo ponto da minha pergunta que é os países por exemplo os BRICS que tem adotado na sua maioria uma posição bastante independente tentando jogar esse jogo da independência não estou de nenhum dos dois lados do conflito sou pelo diálogo sou pela manutenção das relações na medida em que essa desglobalização digamos assim se agrava e a Rússia fica mais isolada mesmo começa a criar um outro bloco é possível você ver alguma possibilidade desses países terem um peso geopolítico uma vez coordenados? olha o Brasil e os países BRICS vem mantendo uma cooperação bastante grande há mais de 10 anos o grupo BRICS criou-se de certa maneira a partir de 2009 quando aconteceu o primeiro encontro dos seus presidentes e naquela época muitas pessoas diziam aquilo não faz o menor sentido e enfim isso será uma coisa passageira e o que sempre e isso me fez estudar esse assunto eu lembro que eu participei de um evento um pouco antes dessa cúpula quando já havia sinais de que poderia haver uma formalização da cooperação entre os países BRICS todo mundo na área acadêmica sobretudo os Estados Unidos dizia que o BRICS não possui o menor potencial nunca vai passar mas eu acho que é óbvio que os Estados Unidos iam dizer isso não querem nenhuma formação de nenhum grupo que contrapõe o mínimo claro mas também eu acho que simplesmente porque a área das relações internacionais como um todo ainda é muito ocidental cêntrico a grande quantidade e nem necessariamente eu acho porque nos Estados Unidos havia uma torcida contra os BRICS é simplesmente difícil para quem está só nos Estados Unidos imaginar como que é o mundo qual é quais são os interesses estratégicos por exemplo de países no sul global uma falta de compreensão nesse sentido e isso foi no final da minha pesquisa do meu doutorado conversando com diplomatas brasileiros indianos chineses russos havia muita animação com esse grupo então achei interessante essa divergência e em função disso acabei pesquisando o assunto e escrevendo um livro sobre o grupo BRICS e eu acho que o grupo ele não não se transformará em uma aliança militar por exemplo porque há também tensões entre os países BRICS há ainda uma disputa territorial entre a China e a Índia por exemplo a relação entre a Rússia e a China hoje é muito mais forte do que era antes mas também não é livre de tensões mas isso não quer dizer que possa haver muita cooperação entre eles e ao longo dos últimos 10 anos a gente viu uma proliferação de cooperação entre eles em muitas áreas diferentes existe hoje um banco de desenvolvimento o NDB o novo banco de desenvolvimento que é um banco com financiamento dos países BRICS que inclusive agora está aceitando uma série de outros países membros e além disso para o Brasil o grupo BRICS foi fundamental para que o Brasil pudesse se adequar a um mundo mais asiacêntrico mais multipolar que querendo ou não o Brasil continua sendo um país que acima de tudo olha para o norte o nosso ministro das finanças nunca esteve na China por exemplo isso demonstra as elites brasileiras olham acima de tudo para a Europa para os Estados Unidos ainda não possuem uma compreensão muito sofisticada da Ásia e não só da China mas também da Índia que é um ator econômico um ator econômico fundamental no século 21 então eu lembro durante minha pesquisa que muitos burocratas brasileiros pessoas políticos brasileiros chegaram a visitar a Rússia a Índia e a China pela primeira vez em função do grupo BRICS e começaram a compreender que o mundo é muito maior vamos dizer do que apenas os Estados Unidos e a Europa são parceiros muito importantes e eu sempre dizia isso o Brasil fazer parte do grupo BRICS não quer dizer que o Brasil não possa manter sua cooperação com os Estados Unidos e a Europa por exemplo mas também existe um vasto potencial de cooperação entre o Brasil com o país do sul global e a China tornou-se o principal parceiro comercial do Brasil em 2009 mas ainda me parece que existe muita ignorância mútua e o grupo BRICS acabou reduzindo isso de certa maneira hoje há um diálogo permanente não é só um encontro anual existem mais de 100 encontros anuais entre ministérios especialistas até institutos de estatística por exemplo porque muitos dos desafios que os países BRICS enfrentam internamente são parecidos a Índia o Brasil e a China todos são países em desenvolvimento e eles pensam sobre determinados assuntos comércio global questões de governança da internet etc de maneira talvez diferente do que outros países europeus por exemplo então eu acho que o Brasil conseguiu ao longo desses 10 anos construir laços mais produtivos com países do sul global com os países BRICS mas sem que isso tenha um impacto negativo para sua relação com os Estados Unidos ou países europeus agora sempre vão surgir momentos em que os países BRICS podem cooperar por exemplo agora no caso da guerra na Ucrânia todos os países BRICS discordam das sanções ocidentais contra a Rússia porque todos os países BRICS de certa maneira precisam de alguns produtos russos e simplesmente acham que sanções econômicas não são a ferramenta diplomática certa para lidar com esse conflito ou seja uma outra filosofia do que os países ocidentais a vasta maioria de sanções econômicas é imposta por países ocidentais o Brasil só impõe sanções quando o Conselho de Segurança aprovar isso é o caso do Irã e da Coreia do Norte e alguns outros países mas e os outros países BRICS são iguais ou seja todos preferem manter laços econômicos e diplomáticos com a Rússia não porque eles concordam com a invasão necessariamente mas simplesmente porque tem uma outra visão de mundo em relação a essa questão mas em outros casos discordam o que é normal também nenhuma aliança implica só a concordância países da OTAN discordam entre eles então um caso interessante foi na Venezuela em relação a Venezuela o governo Bolsonaro chegou a reconhecer o Guaidó como presidente e os outros países BRICS reconhecem o Maduro como seu presidente então quando o governo Bolsonaro organizou em 2019 a cúpula do BRICS no Brasil sempre geralmente depois da cúpula das lideranças dos grupos BRICS acontece uma segunda cúpula no qual os países vizinhos do anfitrião possam interagir com os líderes do grupo BRICS então por exemplo geralmente o Brasil convida todos os presidentes da América Latina para que possam conversar um pouco com o Xi Jinping com o Putin com o Narendra Modi da Índia e o governo Bolsonaro queria chamar o Guaidó e aí os outros países BRICS falam olha a gente não quer a gente não pode se reunir com o Guaidó porque para nós o Maduro é o principal interlocutor o Guaidó não foi eleito só por isso né então e aí acabou essa reunião de interação entre os líderes BRICS e os líderes latino-americanos acabou sendo cancelada mas assim é importante perceber que a questão BRICS deixou de ser um assunto ideológico no Brasil porque Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro os quatro preservaram os laços com os países BRICS então é uma realidade geopolítica e mesmo o presidente que atacava nos primeiros anos do seu mandato a China com frequência acabou saber quando essa realidade porque esse grupo faz sentido do ponto de vista estratégico hoje nenhum candidato vamos dizer deixaria de participar dessas reuniões então acho que a estratégia brasileira mas também indiana sempre será de achar compromissos de alguma maneira e tentar manter os laços com todos esses atores porque o mundo mais fragmentado menos globalizado não é do interesse do Brasil simplesmente o Brasil precisa preservar esses laços porque ainda tem muitos desafios econômicos internos e eu acho que essa vai ser o principal essa principal estratégia dos países BRICS nesse conflito mas você acha que esses países por terem a necessidade de manter esses laços com todos os polos podem por isso mesmo ter algum peso geopolítico nas discussões mais tensas entre esses polos podem ter algum tipo por exemplo agora a gente está vendo essa tensão toda entre os Estados Unidos e a Rússia e a gente sabe que vai ter também entre os Estados Unidos e a China a existência do BRICS pode ajudar a amenizar essas tensões de alguma maneira eu acho que sim olha foi em função da atuação dos BRICS que hoje o governo americano não fala mais da suspensão da Rússia do G20 eu acho que algum compromisso vai surgir pode ser que o encontro anual dos líderes do G20 vai acabar mas de repente a gente pode voltar ao formato anterior de 2008 que foi uma reunião anual dos ministros de economia do G20 porque eu acho que para o ministro da economia ou de finanças dos Estados Unidos encontrar com seu colega russo seria algo até politicamente viável não necessariamente aquela foto do Vladimir Putin com os presidentes orientais que eu acho que hoje é difícil não me parece viável para eles então de certa forma os países BRICS terão sim um impacto que atenua um pouco a tensão que existe que resistem a essa lógica da criação de dois blocos porque o Brasil não quer fazer parte do grupo da Rússia e da China também não quer fazer parte do bloco dos Estados Unidos ou seja quer ser um ator que preserva laços com praticamente todos os atores o nosso lugar histórico é de não alinhado pois é eu acho que isso é também vamos dizer uma questão pragmática simplesmente o Brasil preserva e fortalece seus laços com a China e com a Rússia para ter mais poder de barganha na hora de negociar com os Estados Unidos da mesma forma que um país perto da China ou perto da Rússia busca fortalecer seus laços com os Estados Unidos para poder negociar melhor com a Rússia ou seja sempre queremos ter opções isso é uma questão básica da negociação diplomática porque a partir do momento em que eu declaro um alinhamento automático o outro lado não tem mais incentivo para ceder quando eu preciso de uma coisa por isso que gerou tanta crítica no Itamaraty quando o Eduardo Bolsonaro viajou aos Estados Unidos diz olha nós sempre estaremos com vocês porque a partir desse momento o governo americano de certa forma diz olha que bom que vocês estão com a gente mas o incentivo americano para ceder em algumas áreas por exemplo comercial o Brasil compete com os estados rurais dos Estados Unidos ou seja toda toda o Middle America não gosta do Brasil porque as empresas a agricultura brasileira é mais competitiva do que a agricultura americana mas como o Brasil havia declarado seu alinhamento completo o incentivo americano para de alguma forma permitir que os produtos brasileiros tivessem mais acesso ao mercado americano foi muito pequeno e acabou não acontecendo e em função disso não houve surpresa que o governo brasileiro atual conseguiu alcançar muito pouco na sua negociação com os Estados Unidos então eu eu acho que nunca pode haver uma importação dessa divisão ideológica lá fora para o cenário interno a pior coisa que pode acontecer quando aqui dentro tem uma briga entre vamos nos alinhar com a China ou os Estados Unidos porque o Brasil precisa ter uma relação funcional com os dois lados com a Rússia também porque sem fertilizantes russos isso é uma realidade isso não é um um sinal de que estamos de acordo com o PUT que estamos estejamos torcendo para o PUT sem a importação de fertilizantes russos a agricultura brasileira sofre agora talvez seja possível comprar de outro lugar eu acho pouco provável mas nesse sentido para o volume que a gente precisa a gente está o Brasil está para o fertilizante da Rússia como a Europa está para o gás da Rússia então ou a Europa realmente parte para toda uma outra maneira de administrar a energia e parar de usar os combustíveis fósseis 100% ou o Brasil também parte para a agricultura totalmente como se de verde sem nenhum tipo de insumo de fertilizantes de nada disso ou terá que continuar comprando da Rússia sim mas também eu acho que a Alemanha por exemplo hoje ainda compra gás russo e me parece que ao longo dos próximos anos até pode parar de comprar é uma transição cara para a economia alemã mas Alemanha sendo um país com baixos níveis de pobreza por exemplo possui uma flexibilidade um pouco maior do que o Brasil porque se o Brasil amanhã pode parar de comprar fertilizante russo pode fazer mas o impacto econômico seria grande ao ponto que a gente poderia sofrer um aumento considerável por exemplo nos níveis de pobreza internos ou seja algo que um país mais rico não precisa temer tanto então eu eu acho que também aí nesse sentido eu concordo muito com o que o atual chanceler disse pedir para um país em desenvolvimento impor sanções contra a Rússia só não é tão simples como seria o caso vamos dizer dos Estados Unidos ou da França então é também preciso reconhecer que as sanções acabam tendo um impacto negativo para o mundo de desenvolvimento e isso terá que ser um processo liderado pelos Estados Unidos ou alguns outros países para compensar também pelas perdas econômicas que vários países estão sofrendo já hoje em função dessas sanções eu queria lhe fazer mais uma mais uma pergunta o Putin disse hoje de manhã de manhã para a gente aqui de manhã lá para ele já de tarde que a Rússia nunca mais vai depender do Ocidente essa situação que a Rússia está passando agora em função da guerra que está fazendo na Ucrânia deixa mais claro para a China também como exemplo a necessidade de uma autonomia tecnológica científica total das potências do Ocidente sim a China muito mais do que a Rússia aliás a China fala disso há muitos anos ou seja o conceito da autonomia tecnológica é um tema recorrente na China há bastante tempo e a China se prepara ativamente para lá na frente poder lidar com sanções ocidentais porque sabe que em algum momento pode haver uma tentativa chinesa de ocupar Taiwan por exemplo e na verdade a minha percepção é que na minha interlocução também com colegas na China é que a China percebeu que qualquer iniciativa nesse sentido produziria uma resposta muito ampla por parte do Ocidente houve tanto na China quanto na Rússia uma surpresa com a rapidez e a intensidade das sanções ocidentais contra a Rússia em resposta à invasão na Ucrânia em 2014 foram sanções mais brandas havia uma uma crença em Moscou de que as elites econômicas ocidentais conseguiriam tranquilizar a população dizendo olha discordamos a invasão mas a gente precisa da Rússia etc isso tudo mudou ou seja a lógica econômica não é mais determinante agora é uma questão de segurança nacional e hoje a população alemã diz olha a gente está nós estamos dispostos a pagar mais para os nossos produtos arcar com custo econômico elevado para de alguma maneira se proteger da Rússia e reduzir nossa dependência então não me parece haver dúvidas que ao longo prazo a relação entre o Ocidente e a China deve piorar também isso não é só um processo chinês de querer se desconectar do Ocidente também cada vez mais pessoas no Ocidente dizendo olha nós não queremos eu não quero que empresas ocidentais tenham uma atuação relevante na Rússia que de certa maneira financiam a atuação da Rússia na Ucrânia e também cada vez mais vozes que questionam a dependência econômica do Ocidente e da China eu acho que isso são processos longos o Donald Trump foi o primeiro a explicitar isso de maneira mais concreta pedindo o chamado decapling a desconexão entre os Estados Unidos e a China mas isso requer ajustes estruturais grandes o chamado neoshoring ou seja trazer empresas americanas de volta do mercado chinês para que iniciem sua produção nos Estados Unidos então eu acho que a não ser que a China chegue a atacar Taiwan eu acho que a gente está olhando aí para um processo que pode demorar mais uns 10 15 anos mas a tendência é evidente e muitas empresas hoje estão começando a articular um plano B a Apple por exemplo abriu uma fábrica na Índia além da sua produção na China não porque é mais barato produzir na Índia na verdade é mais caro mas porque está procurando um backup né tem um backup exato porque pode ser que daqui a dois anos o Trump volte a casa branca ele diz olha eu não vou permitir mais que a Apple venda celulares eu acho que existe todo um processo que está acontecendo aqui que a gente vê bem é que os Estados Unidos foram assim os grandes defensores da globalização só que nesse processo da globalização as empresas foram embora daqui você não tem emprego na indústria simplesmente não tem e essa tentativa de reindustrializar o país que o Trump falava nisso é uma tarefa que eu não sei nem se é possível e acho que os economistas também nem sabem se é possível por causa dos preços da competitividade né do preço dos produtos a não ser que você faça de uma maneira que você elimine a sua competição mesmo né então é um problema econômico de emprego de sustentação da população americana né sim mas a vamos dizer a retórica né ela é de novo na China também claramente visível a China beneficiou-se muito da globalização e é há um reconhecimento também que a China conseguiu avançar tão rapidamente em parte porque houve um consenso que hoje é um consenso que não existe mais mas no início dos anos 90 a classe política americana fez uma aposta inédita na história que a grande potência em vez de conter uma outra potência emergente como sempre foi na história humana ela optou por querer integrar essa potência emergente no sistema econômico liderado por ela ou seja os Estados Unidos sempre que surgia uma outra potência e não só os Estados Unidos qualquer potência hegemônica vendo uma outra potência tentou afastar e atrapalhar essa potência não fazendo muito comércio com essa potência e em última instância atacar essa potência de forma preventiva os Estados Unidos fez isso com a Alemanha Imperial na Primeira Guerra Mundial com o Japão na Segunda Guerra Mundial com a Alemanha Nazista na Segunda Guerra Mundial sempre atacando os países que tinham maior potencial de ameaçar os Estados Unidos depois trouxeram a China para a OMC exato então também optou por conter a União Soviética mas com a China foi diferente porque havia uma outra lógica naquele momento uma lógica mais liberal achando que ao integrar a China a gente consegue estabelecer um sistema que faça com que a China não chegue a ameaçar os Estados Unidos que a China aceita mas é uma consequência da lógica do liberalismo econômico que o comércio vai e as indústrias vão para onde é mais competitivo e ponto sem a preocupação então foi um processo liderado pelas multinacionais pelo setor financeiro enfim interesses econômicos interesses econômicos sem dúvida mas também havia uma crença real na elite política americana de que a China e a Rússia passariam por processos de liberalização econômica em função da abertura econômica se tornariam politicamente seguiriam o modelo americano e seriam mais um se transformariam em democracias e naquela época a gente faz muitas entrevistas de história oral com ex-diplomatas e naquela época sim havia manifestações pró-democracia na China no final dos anos 80 a Rússia por um breve período era um país democrático também então o Bill Clinton por exemplo foi essa figura que sempre dizia que quanto mais começa a gente fazer com esses países mais eles se aproximarão do modelo democrático e menor a chance de haver tensões entre nós isso acabou vamos dizer isso dominou o pensamento estratégico ocidental não só americano mas também de países como Alemanha etc que se beneficiaram muito desse sistema econômico aberto isso só mudou lá por 2012 quando havia uma percepção de que a China não permitiria a entrada de grandes gigantes tecnológicos americanos foi naquela época que Google Facebook etc começaram a achar que eles não vão topar realmente se abrir para valer e que a gente já vive em uma economia desglobalizada na área tecnológica a Huawei não pode vender produtos nos Estados Unidos as grandes empresas como o Google por exemplo não tem acesso ao mercado chinês e aí eu acho que o jogo mudou também porque como você disse havia uma certa um ceticismo crescente entre a população americana e europeia com a globalização que também é a primeira vez perdeu o emprego né é uma desigualdade etc ou seja uma percepção de que talvez a promoção da globalização talvez não seria tanto no impresso isso isso não foi só Trump a Hillary Clinton por exemplo também no final da campanha já não já não estava defendendo a parceria transpacífica por exemplo então é interessante porque a população chinesa hoje até mais vamos dizer tem uma visão mais positiva da globalização do que a população americana então mas sim eu acho que ao longo prazo ao médio prazo essa simbiose que permite que a gente tenha acesso a tantos produtos relativamente baratos ela deixará de existir porque dominará a lógica geopolítica e me parece que a guerra atual ela acelera esse processo ainda mais de separação né de tirar essa parada dessa codependência vai ser cada vez menor sim sempre vai haver eu acho que sempre vai haver comércio eu não acho que a gente volta para o mundo da guerra fria havia pouquíssima interação econômica entre o ocidente e a união soviética e nenhuma com a china que era uma economia totalmente fechada mas o que vai acontecer é que cada vez mais os governos antes de aceitar investimentos chineses por exemplo avaliar de que forma isso afeta os interesses nacionais então um exemplo disso é a área de saúde antes da pandemia 99% dos antibióticos consumidos nos Estados Unidos vinham da China e durante a pandemia o governo americano percebeu que aquilo era uma vulnerabilidade tremenda muito grande então era preciso começar a produzir antibióticos também nos Estados Unidos a um custo maior agora a questão de portos dessa chamada tecnologia de uso duplo ou seja tecnologia que pode ser utilizado também para por exemplo fins bélicos todas essas áreas passarão por um processo rápido de separação enquanto outras permanecem aí o Brasil até tem uma vantagem porque vender soja para a China dificilmente pode ser considerado como uma ação para fortalecer a capacidade bélica chinesa então os Estados Unidos vai permitir aquilo porque os próprios Estados Unidos continuam vendendo soja para a China então acho que o Brasil com sua capacidade diplomática que tem vai conseguir pelo menos ao longo dos próximos anos vamos dizer chegar a um compromisso que o permita defender os seus interesses mantendo suas relações com os dois lados ok professor chegamos aqui na nossa hora queria lhe agradecer por todas essas informações esses esclarecimentos todos dando a gente uma ideia melhor do que está acontecendo no mundo que pode vir por aí eu te agradeço muito ter tomado esse tempo aqui com a gente muito obrigado pelo convite é isso pessoal terça-feira tem mais então até lá tchau 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 tchau